Mano, eu sei que a esperança nunca morre, mas a Yamaha, ela vai ou não vai trazer novas motos? Uma nova Yamaha Factor 150 e Phase 150. Cara, eu vou ser bem honesto pra você, tá? As informações que chegou em mim, é... Que tipo assim, é que nem eu trouxe pra vocês lá, o Bill trouxe da fonte dele e eu trouxe da minha fonte. E na época, ele falou pra mim, ó... É lógico, eu já quero deixar claro que a minha fonte, ela não é tão gabaritada, né? O cara não tá na oposição tão privilegiada igual a do Bill, né? Porque o cara, ele fica sabendo dos modelos e tudo. Mas esse cara que me passa a informação, ele é inscrito no canal e trabalha lá dentro do setor de desenvolvimento da Yamaha. Então ele trabalha lá dentro, ele é funcionário. Então, o que aconteceu? Ele me disse que teve uma mudança de postura muito grande dentro da Yamaha. Nesse ano já. Começou nesse ano. Ele falou que muita coisa mudou, o cargo horário de trabalho foi dobrado, eles estão trabalhando com modalidade de turnos. Então tem muita coisa acontecendo, né? Que eles mudaram totalmente a postura. A Yamaha que vocês conheciam há dois anos atrás não é a mesma Yamaha desse ano, segundo ele, tá? E eu não vou acreditar em pessoas que só pra guerra já marca, né? Eu vou acreditar num cara que trabalha lá dentro. É um cara que acompanha o mercado de motos, é inscrito no canal. Quando a Yamaha subiu o preço da Pfizer lá atrás, sem mudar nem a cor, ele mandou mensagem pra mim, cara, isso é um absurdo, eu não concordo, pelo menos ele tem mudado a cor. Então ele é um funcionário da Yamaha, mas ele é um crítico e ele consegue separar muito bem as coisas, né? Diferente de algumas pessoas que basta eu ter um patrocínio e já deturpa a visão, né? Se é que vocês me entendem. Mas enfim. O que acontece? Ele me disse que muita coisa mudou lá dentro. Teve várias contratações no setor de desenvolvimento, várias pessoas do Japão visitam a Yamaha. Então, muita coisa tem de acontecer com a Yamaha em 2024, tá? Em relação a Face 250 e a Lander, ele mesmo não me confirmou se passava adiante essa informação ou não. Mas o Bill trouxe e falou que a Yamaha tá trabalhando na mudança da RFZ-25 com a Lander. Isso era meio que óbvio também por causa do Promote M5, tem que mudar, não tem jeito, tá? Agora, o que eles vão fazer, nem esse cara que trabalha lá dentro sabe. Só que ele falou pra mim que tem outra moto da Yamaha, tá? No setor lá, que os caras tá gravando as sete chaves, tá aguardando as sete chaves essa moto da Yamaha em questão. Beleza? Então, meus cipadão, a Yamaha tem uma carta na manga aqui no Brasil já. Se a Bajaj começou a despontar, começou a abrir loja que nem um doido, a Yamaha vai dar a cartada. R-15 tá aí, lógico que é pra modalidade de competição, eu entendo. Mas não foi à toa, tá? Não foi à toa. Isso podia muito bem ter trazido a R-15 e ter deixado só pra competição, ué. Qual que é o problema? Não é verdade? Podia muito bem ter feito isso. Qual que é o problema? Não, mas eles trouxeram pra vender também. Então, nada por acaso. No último ano, a Yamaha lançou a FZ-15. Outro projeto indiano. Entendeu? Outro projeto indiano. Não cai nessa, não pensando que a FZ-15 é um projeto brasileiro. Não é. Não é. É um projeto indiano no qual eles só mudaram o bloco do farol pra não ficar um Ctrl-C, Ctrl-V da Índia. Tá? A mesma coisa que os indianos fez com a CB300 brasileira. Levaram pra lá com suspensão invertida, controle de tração, conectividade com painel. Tá? Então não vai pensando que o projeto aqui foi pensado. Mentira. Não foi pensado pro Brasil. É a moto da Índia que veio pro Brasil e só trocaram o bloco do farol pra não ser Ctrl-C, Ctrl-V, meu amigo. Isso tá na nossa cara. Qualquer um que bate o olho na FZ-15 sabe muito bem do que eu tô falando. Então a Yamaha, pro ano de 2024 e 2025, tá aprontando alguma. Tá? Tá aprontando alguma. Não, não... Eu, particularmente, eu acompanho o mercado de moto desde 2013. Eu nunca vi uma movimentação da Yamaha. É lógico que a Yamaha tirou modelos que não deveria ter tirado, né? Felizmente, eu acho que compensava muito mais ter mantido alguns modelos aí. Eu sei que envolveria mais investimento nos motores, na elaboração dos motores e tudo mais, né? O custo tava lá em cima, tudo bem. Eu sei a Yamaha teve os motivos dela, mas eu acho que faltava um pouquinho mais ali. Investimento em manter essas motos no mercado, porque são motos de excelente qualidades, que é o caso da XT-6600. A Super Teneré aqui no Brasilzão, é lógico que dava pra eles terem mudado o motor pra entrar em conformidade, só que aí ia ter alguns gastos ali, alguns gastos ali, então eles já preferiam. A moto já não tem tanta saída, já vamos tirar a moto de circulação. Eu acho que a Yamaha, pro ano de 2024 e 2025, não será a mesma Yamaha que vimos em 2022. E aí que a gente entra naquele ponto que vocês têm que lembrar de... de algumas coisas que vocês ouviram, que a Yamaha é a pior montadora do Brasil, a Yamaha... Cara, eu sei que a Yamaha tá longe de ser perfeita, tem os modelos delas que estão com problemas crônicos, que precisam de uma atenção maior, como que é o quadro das motos que além de ferrujar alguns casos trincam e alguns casos mais extremos ainda quebram, tá? Então a Yamaha, eu sei que tem problemas, que a Yamaha precisa revisar isso e até agora nada, tá? Tivemos o recaldo tanque da Lander, que até hoje, né? A Yamaha tá tomando prejuízo por conta disso. Então, sem contar também que o quadro da Lander, além de trincar, ele pode quebrar e enferruja também. O cubo traseiro também é de péssima qualidade. A balança da Lander é de ferro, ainda podia ser muito bem de alumínio. Então, tem certas coisas que a Yamaha peca em seus modelos, que pra 2024 e 2025 ela vai mudar, ela tende a mudar, ela tem que mudar, porque o progresso pede isso, o mercado pede isso, porque a bajagem chegou com tudo, parça. A bajagem chegou com tudo. Parece até meio cômico, né? A gente fica falando que a bajagem é isso, a bajagem é... Mas é verdade. A Yamaha não... Até quando a Yamaha vai continuar com isso, nós não sabemos. Eu sei que a Yamaha tem o seu mérito aí, trouxe a FZ-15, a primeira moto na baixa cilindrada, com um ABS na dianteira, eu concordo totalmente. Porém, a FZ-15 ainda tem um motorzinho de 12 cavalhos, merecia um motorzinho da MT-15 ou então da Vixion R, que é o mesmo motor da MT-15. Então, se vocês quiserem, eu faço um vídeo falando da Vixion R, não só mostrando fotinha, deslocando a foto na tela. Não, eu posso fazer um vídeo naquela pegada de edição que vocês conhecem, que eu tenho... Eu acho que eu tenho alguns materiais aqui, eu posso fazer muito bem. E essa moto da Yamaha, meus parceiros, a Vixion R, eu acho que seria um grande assento, tanto quanto a MT-15. Então, cara... Tem gente que acredita que a liderança da Honda é eterna, lembra daquele print... Cara... Eu vou abrir aqui pra vocês darem uma olhada. Freio do disco Brembo, do vídeo dos membros... Ah, eu vou mostrar esse vídeo aqui também. Eu vou mostrar aqui uma parada pra vocês. Olha isso daqui. Com 37 graus no início da primavera, minha primeira certeza é de que o mundo está acabando. E a Honda continua dominando o mercado de motos no Brasil. Daí vem minha segunda certeza. A Honda vai continuar liderando até o fim dos tempos. Até o juízo final. Sobre a Bajar de derrubar a Honda, só tem uma coisa a dizer. Ha, 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 ha. Mais fácil a Honda aí vender tuk-tuk na Indy e derrubar a Bajar. Meu Deus. Ai, Jesus amado. Mais fácil a Honda.